E hoje prosseguimos explicando algo a respeito da morte. Nós devemos conhecer e cada vez aprendermos mais a respeito desse acontecimento, a respeito dessa vida eterna, porque ela representa a eternidade, enquanto a vida mundana é uma vida de passagem. A vida derradeira, ou a vida após a morte, ela se inicia no momento da morte. A morte em árabe, a morte não é um fim. A morte é uma passagem de uma morada para outra. A morte é o desprender da alma do corpo. Quando a alma se desprende do corpo, temos o nome de morte. E a morte não é mais do que a passagem de uma morada para outra, de uma vida mundana para uma vida derradeira e eterna. Seidna Adam, a.s., sabia o que era a morte, pois Allah havia lhe ensinado todas as coisas. Sua esposa, Eva, não conhecia a morte. Quando seu filho morreu, ela perguntou a Adão o que havia acontecido. Ele disse, Adão disse, ele morreu. Ela então perguntou o que quer dizer morreu. Ele disse, ele não come mais, não bebe mais, não fala. Ela então gritou e soube que era algo grandioso ou uma grande desgraça. Dissemos então que a passagem de uma vida para outra, a passagem da vida mundana para a vida derradeira e eterna, se chama a morte. E ela se inicia no momento da morte da pessoa. Algumas explicações ou algumas coisas para reflexão. Em que idade isso acontece? Allah, o Ejá nos ensina no Alcorão Sagrado e diz, quando a hora determinada por Allah chegar para as pessoas, eles não poderão antecipar nem protelar. A morte atinge a todas as pessoas de qualquer faixa etária. Crianças, jovens, adolescentes, idosos. Portanto, ela não tem uma idade para atingir as pessoas e nem um motivo. Os motivos são vários e a morte é uma só. A pessoa pode morrer enquanto está dormindo ou então enquanto está andando. Outros morrem por acidente de carro. Outros morrem por doenças, por insuficiências respiratórias, um câncer ou algo parecido. Não podemos dizer e nem é possível dizer que a morte é por causa de tal coisa. E o mais impressionante é que as pessoas estão seguras a respeito da morte, como disse o Rasul Salamá al-e-e-waz-e-la. As pessoas se comportam como se a morte estivesse escrita somente para os outros e não para eles. As pessoas que andam de carro, que viajam, que vivem o dia a dia, se esquecem que a morte pode lhes atingir a qualquer momento. A morte é como se fosse uma flecha apontada em sua direção. O tempo da sua vida é o tempo dessas flechas chegarem e lhe atingirem. Portanto, a morte atinge a todas as idades. A morte não tem um motivo só, e são vários os motivos. A morte não tem um lugar onde a pessoa pode se esconder e se proteger dela. Allah, Zéuajel, no Alcorão Sagrado, diz, onde quer que vocês estejam, serão alcançados pela morte, mesmo que vocês estejam em torres fortificadas, em palácios ornamentados, fortificados ou torres, a morte lhe atingir. A morte ninguém conseguirá escapar dela. Allah, Zéuajel, diz no Alcorão Sagrado, diga, a morte que vocês querem fugir dela, ela fatalmente lhes alcançará. Portanto, dissemos que é uma passagem de uma vida para outra. Atingem a todas as faixas etárias. Não tem um motivo para acontecer a morte. Atingem as pessoas em qualquer lugar, e ninguém pode escapar dela. O que dizer, o que fazer então, já que essas condições todas nós não temos controle sobre elas, devemos sim nos preparar para o dia da nossa morte. Devemos sim nos preparar para a passagem dessa vida mundana para outra vida, e se preparar da melhor forma possível. da forma que o Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, ensinou. A partir da morte, inicia-se então o que chamamos a vida do Bersach. O Bersach, uma palavra árabe que quer dizer barreira, citada no Alcorão Sagrado, e diante deles existe uma barreira, até o dia que serão ressuscitados para prestação de contas. Mas na realidade, o Bersach, religiosamente falando, é a vida que se dá depois da morte. É a vida que a pessoa tem dentro do seu túmulo, da sua sepultura. Todos esses acontecimentos, todo esse tempo, demos a ele o nome de a vida do Bersach, ou a vida após a morte. É o que acontece quando a alma se desprende do corpo. E o que acontece quando a alma se desprende do corpo? Para o crente, ele recebe a visita de anjos, de faces e rostos iluminados, claros, agradáveis. Vem até ele com a ordem de retirar a sua alma. Nós vamos resumir e dizer que esses anjos param próximo da pessoa que está por falecer. Com a ordem de retirar a alma dele, dizem, ó alma bondosa, saia desse corpo bondoso para a satisfação do seu Senhor. Então, resumidamente, como dissemos em outros sermões, essa alma é transportada para os céus, é recepcionada pelos anjos nos céus, com fragrância agradável. E todos perguntam, alma de quem é essa alma pura? Então, é respondido a eles, é a alma de fulano, com os melhores nomes que ele tinha na terra. Vamos exemplificar os nomes, é a alma do caridoso fulano, é a alma do generoso fulano, é a alma do adorador fulano, com os melhores nomes que ele carregava e gostava de escutar na terra. Até que eles chegam num ponto e Allah, Azzalajal ordena e diz, escrevam o nome do meu servo, um lugar reservado aos devotos. Em seguida, essa alma volta, para o corpo que está na terra, na sepultura, para a pergunta dos anjos. Veja bem, a alma, quando se desprende do corpo, ela faz uma viagem aos céus. Então, ela se desprendeu do corpo, o corpo está num lugar, e a alma viajou. E depois ela volta, quando esse poder de Allah, Azzalajal, para o corpo, e quando é feito o sepultamento e o enterro, todas as pessoas serão perguntadas. Dois anjos irão vir até essa pessoa, o nome deles é Munkar, um é Munkar, o outro é Nekir. Nós não conhecemos, vamos dar uma parada, nós não conhecemos nada a respeito da vida após a morte, a não ser por aquilo que o mensageiro, sallallahu alayhi wa sallam, nos transmitiu. Nós não podemos sentenciar com as nossas mentes, a respeito desses acontecimentos, mas sim, aprender através do que o mensageiro, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nos transmitiu. Muitas pessoas podem dizer, mas será que é possível? Será que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? A pessoa, depois de morta, enterrada, vir dois anjos e fazer as perguntas para eles, na realidade nós nos acostumamos com coisas extraordinárias e passamos a conviver com elas como se não fossem extraordinárias. Nós vamos exemplificar e dizer que é possível um corpo humano, veja só o poder de Allah, Zawajam, é possível um corpo humano, depois de se alimentar, produzir sangue, e esse sangue transportar para as partes do corpo, o alimento, que esse corpo necessita, e sabemos que a ciência jamais conseguiu fabricar uma gota de sangue, ou então dizer, será que é possível? E nós sabemos que é possível com o poder de Allah, mas isso está diante de todo mundo para que todos possam ver. Algo extraordinário também, uma gota seminal, uma gota seminal se transformar num ser humano que fala, anda, come, bebe, tem sentimentos, pele, ossos, músculos, cabelo, tudo através de uma gota seminal, e o porquê que desses acontecimentos, desses acontecimentos, não duvidamos, escutamos alguém duvidar de algo igual, e para Allah nada é difícil, como o castigo, ou então o benefício, e a alegria do cabro, e as perguntas dos anjos. Depois então que a alma volta para o corpo, na sepultura da pessoa, essa pessoa receberá os anjos, com o poder de Allah, nós não devemos sentenciar, nós com as nossas mentes, dissemos, e as perguntas são a primeira, quem é o seu senhor? O crente responde, Allah é o meu senhor, porque conviveu com Allah na vida mundana, conheceu os seus nomes, sublimes, atributos, adorou Allah na vida mundana, ele vai reconhecer o senhor, quando for feita a pergunta a ele, imediatamente ele diz, o meu senhor é Allah, a segunda pergunta, qual é a sua religião? Ele responde então, a minha religião é o Islam, pois ele praticou a religião, durante a vida mundana, ele esteve muçulmano, durante a vida mundana, a terceira pergunta, é quem é o seu mensageiro? O profeta Muhammad, a resposta, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, em que idioma, essas perguntas vão acontecer? Em que idioma, as pessoas tem que responder? Em todos os idiomas, de todas as formas, em todas as pessoas, serão perguntadas, e os crentes, os humanos crentes, saberão responder, quando o crente responder, essas três perguntas, ele escutará um chamado, dizendo, o meu servo disse a verdade, portanto, façam com que ele, sinta dos benefícios do paraíso, façam com que ele se vista, da vestimenta do paraíso, e abram uma porta do paraíso, dentro da sepultura dele, para que ele possa, visualizar, e sentir o seu aroma, e sentir a felicidade, que estaria no paraíso, essa pessoa, quando sente tudo isso, esse crente, verdadeiro, que está num pedaço do paraíso, a partir da sua morte, ele desejaria, desejaria voltar, para trazer a notícia, para os familiares, ele diz, permitam que eu volte, para comunicar, aos meus familiares, mas, não é aceito, o seu pedido, porque como dissemos, existe uma barreira, e ninguém retornará, esse é o caso do crente, o renegador da fé, o Kéfer, é ao contrário, ele recebe a visita, no momento da sua morte, de anjos, de faces escuras, que arrancam a sua alma, da forma mais terrível possível, pois a alma do Kéfer, a alma do idólatra, ela sente, que será castigada, ela se espalha pelo corpo, e ela é arrancada, com toda a força, e no momento, do sepultamento, depois que ela faz, a mesma viagem da outra, mas as portas dos céus, não se abrem para ela, como dissemos, em outros sermões, primeiro, acontecimento, que se quer, durante, diante desse caso, ou na sua sepultura, ele será golpeado, o primeiro golpe, um golpe terrível, que todas as, todas as criaturas, escutam, menos os jim, e os seres humanos, ao contrário, do crente, que sentirá, o aroma do paraíso, vestirá a vestimenta, do paraíso, e será aberta, uma porta do paraíso, para ele, o Kéfer, vestirá a vestimenta, do inferno, receberá o aroma, terrível do inferno, e permanecerá, em castigo, ou na sua tumba, no seu túmulo, na sua sepultura, o castigo, do túmulo, ou a alegria, e a satisfação, do túmulo, algumas pessoas, vão ser castigadas, e as outras, vão estar satisfeitas, felizes, e o comprovante disso, está no Alcorão Sagrado, Lázaro, o Angel diz, sobre o povo de Faraó, o povo do Faraó, são expostos ao fogo, ao amanhecer, e ao anoitecer, e no dia do juízo final, quando chegar a hora, introduzam o povo de Faraó, no mais severo castigo, portanto, eles são expostos ao castigo, todo dia, ao amanhecer, e ao anoitecer, desde o momento, que eles foram enterrados, e morreram, e no dia, que chegar a hora, de prestação de contas, serão introduzidos, no mais severo castigo, esse é um comprovante, que as pessoas, são castigadas, nos seus túmulos, e no outro versículo, ou no outro versículo, Allah, Zalajal diz, ah, se pudesses ver os injustos, na agonia da morte, quando os anjos, com as mãos estendidas, lhes disserem, portanto, a pessoa está morrendo, mas é uma injusta, é uma iníqua, os anjos, vêm até eles, com as mãos estendidas, e dizem, entregai-nos, vossas almas, hoje, vocês serão, submetidos, a um doloroso castigo, então, no momento da morte, inicia-se, então, o castigo, ou então, a satisfação, e a alegria, das pessoas, esse castigo, essa satisfação, atinge o corpo e a alma, atinge o corpo e a alma, momentaneamente, o corpo, recebe a alma, novamente, e ela desprende, do corpo, novamente, em várias situações, mas na hora do castigo, o corpo e a alma, sentem o castigo, e na hora do benefício, da satisfação, o corpo e a alma, também sentem, temos o exemplo, de uma pessoa, que fez muitos pecados, é relatado, que essa pessoa, pecadora, no momento, da sua morte, ou antes de morrer, juntou os filhos, e disse, quando eu morrer, queime o meu corpo, e os meus ossos, que sobrarem, façam que, com que eles, sejam destruídos, para que moessem, os ossos dele, aguardem, um dia, de um vendaval, muito forte, e joguem, o pó, do meu osso, para que o vento, leve, para todos os lugares, ele então, quando morreu, os filhos, fizeram a promessa dele, Allah, azzalajal, ordenou, que os mares, e a terra, juntasse novamente, o pó, dos ossos dele, e que a alma, entrasse no corpo, para que ele, prestasse contas, Allah, azzalajal, disse para ele, o que te fez, desejar esse ato, ou pedir, que seus filhos, fizessem isso, ele disse, pequei demais, e temi, me encontrar com você, ele pensou, que moendo, os ossos dele, jogando os ossos, pelo vento, o pó, pelo vento, ele, conseguiria escapar, do castigo, das perguntas, ou, escapar, daquilo, que ele havia cometido, mas Allah, juntou, os ossos dele, a alma, novamente, se prendeu ao corpo, e ele foi perguntado, ele disse ao senhor, Allah, temi, pelos pecados, que eu fiz, eu tenho temência de ti, Allah lhe perdoou, por essa temência, dizer então, não somente, as pessoas, que são sepultadas, que vão ser perguntadas, que vão ser perguntadas, e castigadas, qualquer pessoa, que morreu, é a sepultura dele, onde ele se encontra, enterrado, ou onde se encontram, os seus ossos, no mar, na montanha, ou em qualquer outro lugar, será que esse castigo, é permanente, ou esse castigo, pode cessar, o castigo, sobre os Kéfer, é permanente, e o castigo, ou eventual castigo, sobre os crentes, é pelo tempo, ou pelo tamanho, dos seus pecados, algumas das coisas, e queremos que fiquem atentos, para algumas das coisas, que podem ajudar, as pessoas que morreram, uma caridade, que você faça, uma peregrinação, que você faça, uma súplica, um duá, para que Allah, perdoe aquele morto, ele pode, ajudá-lo, e pode tirá-lo, de uma situação, para uma situação melhor, será que as almas, se visitam, sim, a alma dos crentes, se visitam, as almas dos crentes, que estão em satisfação, as almas alegres, tranquilas, e satisfeitas, elas se visitam, será que eles sabem, o que está acontecendo, com os vivos, eles sabem, o que está acontecendo, com os vivos, pelas pessoas, que morreram, e levaram as notícias, até eles, quando um crente morre, e a alma dele, vai, vai para o mesmo lugar, onde estão os crentes, eles festejam, essa pessoa, como se ela estivesse, vindo de uma viagem, recebem ele, e começam, a fazer perguntas, a ele, nos fala de fulano, o que aconteceu, com fulano, como é que está fulano, portanto, os mortos, quando recebem, uma pessoa, que morreu, recepcionam, e perguntam das pessoas, até que eles, perguntam de uma, e dizem, e fulano, o que aconteceu, a pessoa diz, mas ele já morreu, eles ficam sabendo, então, que ele foi para um outro lugar, eles sentem, ou reconhecem, as pessoas, vivas, uma pessoa, que vai visitar, um túmulo, e saúda a pessoa, e diz, assalamu alaikum, essa pessoa morta, reconhece, e responde, a saudação, esse é o caso, dos crentes, os kefers, não se visitam, porque eles, estão atormentados, com coisas, muito maiores, eles estão, na preocupação, do castigo, que eles estão, sofrendo, portanto, eles não tem tempo, nem para se visitar, nem para se beneficiar, nem para sentir, alegria, esse é um resumo, dessa parte, que daremos, inshallah, sequência para ela, na semana que vem, pedimos que Allah, tenha misericórdia, de todos nós, e nos salve, dos tormentos da morte, e dos tormentos do túmulo, e faça com que essa gente, tenha, uma vida pós-morte, agradável, para todos nós, muçulmanos.